E aí, galerinha do YouTube! Tudo bom? Porta, frouse! Beijo, querida! Bom, meus amores, no vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título, tô animada, hein? Vim trazer aqui pra vocês um vídeo mostrando a maquiagem rápida pra vocês, não ensinando, né? Porque quem sou eu pra ensinar alguma coisa? Compartilhando com vocês aqui, tá bom? Como que eu faço uma maquiagem rapidinha, aqueles dias que você tá, tipo assim, atrasada, que não tem muito tempo, mas você quer... Não quer sair com esse tipo de cara aqui, sabe? Essa cara de morta. Então é isso, quem gosta de vídeo assim já vai deixando muito like. Quem não for inscrito aqui no canal, já aproveita pra se inscrever, ativar o sininho e me seguir nas minhas redes sociais, tá bom? Principalmente no meu Insta, que é onde eu interajo mais, mostro bastante da minha rotina, enfim, tô sempre online por lá, beleza? E o seguinte, quero aqui também que vocês deixem nos comentários bastante sugestão de vídeo pra eu estar gravando esse mês. Então qualquer vídeo que você acha legal, que você quer que eu faça, deixa aí nos comentários que eu tô de olho, dando coraçãozinho nos comentários de vocês. E pegando várias ideias e anotando aqui, ó, no caderninho pra poder gravar. Gente, o vento vai derrubar a minha porta. Enfim, vou posicionar vocês e bora lá pra essa make, porque com essa cara aqui, não dá pra viver. Seguinte, vamos começar fazendo a sobrancelha, porque pra mim é assim, ó, eu posso sair sem nada nos olhos, na pele, mas a sobrancelha pelo menos tem que tá feitinha, tem que tá corrigida, delimitada. Porque pra mim a sobrancelha, meu, dá todo um diferencial na make. Então vamos fazer essa sobrancelha aqui bem rapidinho, ó. Sem mistério. Pegou aqui o negocinho pra você pentear a sobrancelha. Eu vou fazer uma maquiagem bem leve, bem rápida, e eu quero que ela dure. Então eu gosto de passar um primerzinho, uma bruma, um negocinho assim, sabe? Então é uma dica aí também, se você tá atrasada, você vai sair agora, você quer se arrumar rápido, e você quer também que dure, abusa nisso, tá bom, ó? E vou passar um serumzinho também, opcional, você pode passar um primer, enfim. Porque realmente eu quero que dure melhor, e eu sinto que com esse serum aqui, ele dá uma grudada na make, ó. Pra dar aquela durada, sabe? Fazer a sobrancelha, né? Como eu disse pra vocês. Deixa eu pegar aqui um pincel. Ó, vocês sabem que eu comprei essa paletinha aqui, não dava nada, tá? Comprei só pra fazer aquele vídeo testando makes baratinhas que eu fiz, né? E tô amando. Eu pego aqui o primerzinho que vem, dou uma passadinha na sobrancelha. Como eu já passei a bruma e já passei o serum, é só pra... Né? Eu pego essa daqui, aí você vem aqui, passa aqui rapidinho. Beleza, aí já pega aqui um corretivo, ó, o pincelzinho e dá ali. Eu passo rapidão porque eu passo daqui todo dia, praticamente, né? E eu passo aqui em cima também um tiquinho, porque... Eu sinto que fica mais bonitinho. Eu sei que o certo é passar a base aqui em cima, né? Mas eu... Ah, minha maquiagem e minhas regras, né? Aí eu já pego aqui a esponjinha, minha filha, ligeira, ó. E dá ali, dá ali, dá ali, dá ali, dá ali. Ah, e aí espalhando mesmo, que quando a gente tá sem tempo não tem batidinhas não, minha filha. Aí eu já embico aqui pra pé, minha filha, ó. Uma camadinha mais ou menos de corretivo. Ó, eu passo na pálpebra também, minha filha. Passei aqui um corretivo, você vai passar a base, contorno, pó, banana não, pó translúcido ou pó banana. Você vai passar tudo isso correndo? Sendo que você tá atrasada, não vai. Então aqui, ó, passou um corretivinho, vai no pó. Corretivo e pó e tá tudo certo. Eu uso esse daqui da Vult, que já tá acabando, inclusive. E eu gosto muito da camada... Da camada não, eu gosto muito do acabamento desse pó. Então, tipo, pra vários lugares eu uso só um pozinho, um corretivo e um pó. E eu já acho que fica bem bonito. Olha a cobertura desse pó, sério, é surreal de bom. Passo aqui na testa, só na testa. Tá vendo esse buraco que que falta? Do produto? É só essas partes que eu peguei com a testa. Porque aqui vai bastante produto, né? Ó, passei aqui um pó, vocês estão vendo como que fica legal? Eu gosto muito do acabamento que esse pó traz pra mim. Um blushzinho, tipo, ai, corada, gente. Eu, atrasada, que isso, me arrumei e ainda deu tempo de passar na praia pra tomar um sol, ó. Tá vendo? Insolação, né? Que o som divulgou aqui, insolação que o sol deu. Passo bruma de novo. A viciada em bruma. Ela deixa a pele, tipo, úmida, sabe? Pra receber melhor o iluminador. Eu sinto, o iluminador bruda mais também. Eu pego os três, ó. Eu gosto mais do prata. Mas eu uso todos. Que é pra ficar, assim, uma coisa mais fruta-corro, sabe? Pontinha do nariz. Finalzinho. Aqui, ó, debaixinho da sobrancelha. Aqui, ó. É o arco do cupido que chama aqui? Eu sempre esqueço. Aqui em cima da boca, sabe? Assim, fica mais marcadinho. Vamos. Isso aqui, ó. O que acontece? O que é melhor pra mim, no meu ver? Eu sou uma pessoa que eu faço um delineado rápido. Tá uma bosta, mas eu faço rápido. Então, assim, mesmo atrasada, eu faço delineado. Mas, vai de você. Se você acha que você ainda não tem, tipo, prática pra fazer um delineado rápido, não faz. Porque aí vai dar merda. E você vai ter que tirar pra poder refazer. Aí um fica mais grosso que o outro. Nisso você vai perder muito tempo. Então, você tem que ver coisas que você acha mais fácil pra fazer na maquiagem, sabe? Eu acho fácil fazer delineado, então eu faço, ó. Eu passo aqui pra cima um tracinho. Tô fazendo errado só porque eu falei que eu achava fácil. Aí, ó, fiz um tracinho aqui pra cima. Aí eu já puxo um aqui, ó, no olho inteiro. Depois eu ligo esses dois pontos que foram do olho e desse coisinho aqui, ó. E aí, ó. Ó. É. E preenche aqui dentro. Eu acho de boa, então eu faço rapidinho aqui. Nossa, que absurdo. Tá com o rabetão confortável. Confortável. Eu falando aqui com vocês. Esse negócio parou de gravar. Vocês acreditam? Ainda bem que Deus me deu uma luz de pegar aqui pra poder ver se tava gravando. Entendeu? Porque é sempre essa palhaçada. Mas, ó, mas enfim, ó, delineado feito. Não saiu bonito os dois, assim, tipo, iguais, simétricos. Mas nem quando eu tô com calma, assim, paciente, que eu tô com tempo, eu consigo imaginar correndo, né, gente? Mas o que importa é que ele tá aqui. E eu passei também um lapisinho branco aqui, ó, na linha d'água, porque eu acho que isso ficou com uma carinha de boneca. Hum, uma coisa linda. Uma make simples, assim, você vai passar um rímelzinho e já era. Só que pra mim não compensa passar rímel, é muito mais demorado passar rímel, porque tem as camadas, né? Eu não gosto de cílios pequeno. Então, tipo assim, ó, eu vou passar, aí eu vou esperar secar, aí eu vou passar outra camada. Então isso pra mim demora muito mais do que colar uns cílios. Colar cílios pra mim é rapidinho. Então, assim, a minha dica é cílios, porque cílios é muito prático. Depois que você aprende a colar, se torna muito prático, porque você colocou no olho e já tá pronta. Entendeu? Pra qualquer coisa. Se você fizer só a sua sobrancelha e colocar uns cílios e um lip tint na boca, já era. Você tá linda, perfeita, maravilhosa. Então, pra mim, cílios é muito mais prático do que rímel, porque você passa aquele tempo todo, tem que esperar secar. Se você passou e espirrote, já manchou aqui tudo, entendeu? Então, tipo assim, rímel é um negócio que eu uso, assim, só se eu vou usar junto com os cílios pra grudar um no outro. Fora isso, eu dificilmente uso. Então eu vou pegar aqui uns cílios e vou mostrar pra vocês porque que eu acho prático, tá bom? Mas se você não consegue, só ir treinando que é prática. Eu colo sempre, pra qualquer coisa, porque como eu disse pra vocês, eu acho super prático e dá todo um diferencial, né? Marca bem o olhar. Passei aqui a cola e ela seca rapidão, essa cola, entendeu? Vou passar um rímelzinho assim só pra quem gosta de rímel, ó. Que você pode usar também. Ó, vou passar aqui um pouquinho. Pra quem gosta de rímel, vai sair assim, ó. Um delineado é um rímel. Mas pra mim eu não tô nem enxergando meus cílios. Mas tem gente que gosta, assim, mais basiquinha. Eu gosto de pavão, entendeu? Que chega o olho assim, ó. Você não consegue nem enxergar direito. É isso que eu adoro. Eu não vou nem colocar o título como make básica, porque... Se eu colocar básica, eu vou colocar entre aspas. Porque o tamanho dos cílios que eu vou usar, pô, vai me enxergar nos comentários. Fala que básica é onde, fofa? Mas é que eu gosto de cílios grande mesmo. Básica eu digo em prática. Maquiagem em prática. Entendeu? Rapidinha. Eu faço rápido essa maquiagem. Tô 15 minutos, vou terminar? Rapidinho, ó. Colei. Seguro no meio. Prendo o final. E por último, ó. O comecinho aqui. E já era. Já grudou. Tá vendo? Depois você pode ajustar aqui com a... Como é que fala? Uma pinça ou com o grudo mesmo. Ó, dar uma amassadinha. E fez, ó. Pegou aqui, vou fazer de novo. Ó, colocou. Grudou no meio. Grudou no final. Grudou no começo. E já era. Colou. Você pode depois arrumar, né? Como eu falei pra vocês. Com uma pinçazinha. Ou então com esse negocinho. Olha que top isso daqui, ó. Que eu tenho. Ele é pra amassar. Claro que você, com pressa. Não vai pegar um negócio desse. Um treco desse. E ficar amassando seus cílios. Que é capaz de você se cegar. Com pressa acabar enfiando no olho. Aí você pega aqui seu bom lip tint, ó. Dá ali nessa boquinha. E pronto, gente. A make tá finalizada. Vai falar pra mim que não foi rápido isso. Gente, foi super rápido. Eu usei o quê? Quinze minutinhos pra fazer essa maquiagem? Sério? É quinze minutos. Quinze, vinte no máximo. Qualquer lugar que eu tô atrasada eu faço essa maquiagem. Sério, quinze minutinhos. Aqui é a louca da Bruma. Vou passar mais um pouquinho. E tá dizendo aqui que tem que fazer antes e depois da maquiagem. Eu sempre passo antes e depois. Porque o que der pra fazer pra durar mais, nós tá fazendo. É isso, gente. A maquiagem é isso. Muito rápida. Vai. Não fala que foi difícil daqui. Não, deixa eu mostrar. Tá secando ainda o meu negócio aqui na testa. Mas é uma maquiagem rápida e que fica bonitinha. Sério. Tá bem melhor do que a cara que eu comecei esse vídeo, né? Então, assim, pra quem tá começando também a fazer maquiagem, essa maquiagem aqui é top. A bolsa no iluminador, no cilhão, parece que é um super revoco. Na verdade, não. Quinze minutos de maquiagem. E foi isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Como eu já falei no começo do vídeo, quem gosta de vídeo assim já vai deixando muito like. Quem não for inscrito aqui no canal, já aproveita pra se inscrever, ativar o sininho e me seguir nas minhas redes sociais, tá bom? Que os links vão estar todos aqui embaixo na descrição. Me sigam, principalmente no meu Instagram. Eu quero ficar famosa. Ó, guarda a roupa bagunçada atrás. E já tô até com outro look aqui, porque me arrumei já. Rapidão aqui, ó. Agilidade. Gente, quis nesse vídeo aqui só compartilhar com vocês mesmo. Nem sei se eu vou escrever make básica, porque vocês vão me xingar, né? Com esses cílios enormes, batendo na sobrancelha. Esse iluminador brilhando mais que o sol. E a bonita ainda tem coragem de falar que isso é uma make básica. Mas é que pra mim é. Eu acho que essa maquiagem combina tanto com o dia, com tarde e com noite. Sério, qualquer lugar. Tipo assim, se você quer ir num lugar de noite e você quer estar bonita, você faz essa maquiagem. Porque eu acho que fica uma maquiagem bonita e abusa mais nos acessórios, sabe? E de manhã também dá pra usar. Eu uso, pelo menos. Dependendo do lugar também, né? Dependendo, tipo, nas sete horas da manhã. Talvez eu não tenha tanta disposição assim pra me maquiar desse jeito. Mas, se eu tiver, eu me maquio. Também dá pra ir almoçar de tardezinho, assim. Eu amo essa maquiagem. Todo lugar eu tô comendo. E aí, gente. Compartilhar aqui o meu jeito de me maquiar rápido. Eu fui olhar o vídeo aqui, né? Na galeria, quantos minutos ficou. E ficou 17 minutos e 55 segundos. Tipo assim, 17 minutos pra eu fazer essa maquiagem. Tipo assim, se eu não ficasse conversando com vocês. Porque eu gravo, aí eu paro pra mostrar. Seriam uns 15 minutinhos, tá? Então, é realmente pra aqueles dias que você quer uma maquiagem rápida. E que fique bonita, sabe? Não deu certo, eu tô bonita, Carolina. E mais é isso, meus amores. Comentem aí, tá bom? Se vocês... O que vocês acham mais prático da maquiagem. O que a gente pode fazer pra ficar mais prático, tá bom? Se vocês puderem me dar dicas, eu vou amar. E é isso, meus amores. Um beijo. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau.